Eu tô impressionado como os jaquetinhas ficaram chateadinhos comigo com os últimos vídeos que eu tenho postado sobre a Harley Davidson. Eu vejo, eu já sei que mexer com o ego e mexer na ferida dos jaquetinhas é muito delicado. Sendo que eu também sou um jaquetinha. Eu confesso, eu sou um jaquetinha, eu gosto da Harley, vocês sabem disso. E aí quem me segue lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, vai lá. Vai lá no Instagram, Instagram.com.chicosepulveda, tudo junto. Você vai ver que tem vários jaquetinhas que ficaram chateadinhos comigo. Ficaram bem chateadinhos. E aí os caras, aí tem uns que mostram toda a sua soberba, né? Aí você vê aqui, teve um Zé que botou aqui. Onde você está vendo isso, camarada, que eu tava falando da saída da Harley, né? Eu tô dando minha opinião. E aí esses caras, eles se desqualificam, eles não dão opinião. Claro que tem jaquetinha assim como eu que debate, conversa, discute, dá o ponto, não concorda. Teve vários que não concordaram, mas dão o ponto deles. E tem outros que você percebe como eles são... É o típico jaquetinha. É o cara que tem a exclusividade de ter uma Harley e quer continuar sendo assim, exclusivo. Aí o idiota, que não me conhece mesmo, ele botou, tá dizendo que eu tô de sacanagem, que país que eu vivo, que eu sou um coxinha de escritório e que eu falo zerda. E aí eu fico abusando ele. Aí ele bota, você vê que é tio mesmo, né? É um boomer. É um tiozão. Aí ele bota assim. Piadista de quinta. Você vê que é um tio, né? É um tio. Deve ser tipo o véio da Vulca aí, é um tio. Só que o véio da Vulca é um tio descolado. É um vô descolado, hein, véio da Vulca? É um vô descolado. Eu queria ter um vô como você, viu, véio da Vulca, que é um cara que dá entrevista fazendo cocô. Uma entrevista ao vivo pra centenas de pessoas fazendo cocô, não tá nem aí. Cara, eu queria ser seu neto, véio. E aí no final ele arremata, você deve ter uma chinerai. Como se ter uma chinerai fosse demérito. Aí eu vou ler mais uma. E aí quem quiser ler os absurdos, tem vários absurdos aqui no meu Instagram, vai lá, arroba Chico Sepúlveda. E aí vocês vão ver, ó, bota promoção todo dia. Tem promoção da Alpine Stars, tem promoção da MC Alforges, da Igluca, da Royal Info, Campinas, Volt, tem tudo aqui. Então vai lá, você vai ter promoção todo dia. E aí voltando pra cá, eu vou ler um comentário. Eu vou ler um comentário de um jaquetinha. Indignado. Não, esse jaquetinha não tá indignado não. Mas é pra você ver a mente, a mentalidade de um raleiro. Não um raleiro... É, é um raleiro, né? Dá vergonha. Eu não me considero um raleiro. Eu me considero um cara que gosta da Harley. Eu não sou raleiro. Porque raleiro, assim, é pé no ser. E aí você que gosta de Harley Davidson, eu tô cagando se você vai ficar chateadinho comigo. Mas eu tenho certeza que esse tipo de pensamento muitos não têm. Muitos que têm Harley Davidson não têm esse pensamento. E aí, quando eu critico a Harley, a Harley Davidson, eu não tô criticando quem é dono de Harley Davidson. E aí muitos desses vídeos que eu soltei, eu tô criticando a postura da empresa Harley Davidson, que prejudica inclusive concessionários, que gastaram dinheiro pra trazer a marca pra cá, representar a marca, pra abrir concessionário. E ficar defendendo marca, bicho, não defendam marcas. E aí eu vou dizer pra vocês, que são proprietários de marca. Marcas, elas visam o lucro. Ponto. Se você é acionista minoritário de Harley, de Honda, beleza, eu até entendo se você tem ações. Mas se você tem um titico de ação de Harley ou de Honda, tá bom, eu até entendo. Mas se você não tem ações e você é simplesmente cliente, você paga pra defender a marca. Isso não é uma coisa meio de gente estúpida, não. Você não tá caindo em si, não, fi. Brigar com um colega, ou por mais que você não seja meu amigo, ou que você não gosta de mim, mas brigar, desqualificar quem está dando um ponto, uma ideia, debatendo. Você brigar com uma pessoa, desqualificar por causa de uma marca que você paga e não lhe dá nada em retorno a lhe dar o prazer de ter uma moto que você paga. As marcas estão aí pra nos servir e não o inverso. A gente tá começando a caminhar pra um mundo distópico, em que as corporações mandam em tudo. Cyberpunk, não é isso? É. A gente já já. Mas por enquanto que a gente não está, né? Se bem que a gente tá na Matrix, né? Mas enquanto a gente acredita que a gente não é dominado pelas corporações, vamos tentar pensar que as corporações, elas estão aqui pra nos servir. Nós somos os clientes. Enquanto vocês pensarem que as marcas, elas estão se importando com o que você pensa, você é o idiota da história e não eu. Eu não sou idiota. As marcas me pagam pra eu falar delas. Inclusive eu falo mal de algumas que me pagam. Então quem é o idiota da história? Eu ou você que não recebe nada? Pense nisso. Eu recebo. Eu ganho dinheiro de algumas marcas. E bato nessas mesmas marcas que me pagam. Mas sabe por que elas me pagam? Não é porque elas são idiotas, não. É porque elas sabem que eu dou retorno. A partir do momento que eu não der mais retorno, elas saem. Então eu não defendo marca nenhuma. Isso aqui é uma relação comercial. Enquanto a marca estiver comigo, eu tô com elas. A partir do momento que elas se soltarem, cada um pro seu lado. A vida é assim. É business. Negócios. Enquanto vocês não pararem de ter paixão. Olha, eu adoro a Harley. A moto que mais me diverte é a minha Harley. E muitos acham, quando eu faço a crítica da Harley, acham que eu não tenho Harley. Eu tenho uma Harley. E eu falo com propriedade. A moto é maravilhosa. Mas a marca não é. A marca tem nos feito de idiotas. O governo ontem informou o ministro Pazuello. Desculpa. Hoje. O vice-presidente da república. Não foi nem o ministro Pazuello. Vice-presidente da república. E vamos entender que o vice-presidente da república está acima do Pazuello. O vice-presidente da república informou hoje, na CNN, na verdade, na coletiva, que 70% da população estaria vacinada até o final de 2021. Vocês lembram que no vídeo que eu falei da Harley Davidson, saindo de fininho, de fininho, eu falei pra vocês que não vai ter salão duas rodas. Não vai ter salão de nada esse ano. Não vai ter josta nenhuma. Não caio na ilusão. Quando a Harley Davidson vai pra um veículo respeitável, dizer assim, olha, estamos anunciando aqui com 10 meses de antecedência que estaremos no salão duas rodas. Vocês acham que o salão duas rodas pode até ocorrer, mas vai ser virtual. Vai ser uma coisa diferente. Vocês acham que vocês vão estar lá no salão? Em cima das motos? Eu posso até pagar a língua. Mas eu digo aqui, em janeiro de 2021, não vai ter salão, do jeito que vocês imaginam. Pode ter um salão virtual, pode ter uma apresentação, mas daquele jeito, com aglomeração, com gente, eu acredito que não. Eu tenho amigos que debatem comigo, inclusive meu grande amigo Julinho, eu disse, Chico, eu acho que vai ter. Eu digo que não. Então, eu estou dando o meu ponto. A minha ideia. Não quer dizer que é a verdade absoluta. Eu posso estar errado. Se eu estiver errado, muitos de vocês vão falar, Chico, você está errado. Eu disse, eu estou errado. Está aí, o salão duas rodas. Beleza. E daí, pô? E aí? Eu estou destruindo o salão duas rodas? Eu estou querendo destruir a Harley Davidson? Não. Eu estou dizendo pra vocês, pra vocês terem senso crítico. E não é porque eu sou do contra, não. É porque eu não sou otário. E eu não quero que vocês sejam gado. E não é porque eu sou melhor do que vocês. É porque, pô, a Harley está no meio de uma debandada geral de clientes e de concessionários, parceiros, que por anos foram parceiros dessa marca e agora eles cagaram. No meio do jogo, a Harley Global fala assim, ó, reduzimos o lucro de vocês, percentual, se vira, aceitem, é isso aí. E quem não quiser, tchau. Você ia gostar disso? Você é empresário? Se você fosse um empresário, para de pensar como um peão. Para de pensar como um peão. Para de pensar pequeno. Você tem lá, seu empreendimento, você está lá. E aí você tem uma marca que, você tem uma marca maior que você representa. E aí eles mudam a regra no meio do jogo e falam assim, ó, ou você aceita, tchau. É legal pra você? Não é. Esquece a Harley. Pode ser uma marca de picolé. Pode ser uma marca de cotonete. Não é legal quando isso acontece. Então é esse o ponto. E que muitos raleiros nem entenderam a paixão e a cegueira é tão grande que os caras não viram que o meu ponto é de chegar e dizer, gente, nós gostamos da marca, mas o que ela está fazendo aqui no Brasil é sambar na cara da gente. Eu vi alguns proprietários de Harley que são apaixonados, que entenderam o meu ponto, mas discordaram de algumas coisas. Mas eu vi também uma parcela de idiotas que não... são cegos, cegos mesmo. Os caras burros. Tipo esse aqui, ó. Vou ler um comentário. Olha o que o cara escreve. Só que ele foi muito educado, mas é esse tipo de cara que não me representa. E que me dá vergonha de ter uma Harley. Aí o cara bota assim. Como raleiro, adoro esta de ser um ser em extinção. Olha só. É véio, tá? É véio. É véio. Véio. Chutador de lata de lixo. Que antes... Sabe aqueles caras reprimidos que nunca foi louca? Aí... Fica véio, compra uma Harley e você acha o malvadão. Aí o cara... Adoro... E aí... Quem levar pro coração que vai pro inferno. Só que eu tô dizendo a verdade. Eu sei que muita gente que tem Harley não pensa assim. Mas não pensa mesmo. Tá? Tem a moto porque gosta, mas sabe que a partir do momento que a moto não atender, cai fora. Aí, só antes de eu continuar aqui, teve um cara que escreveu um negócio tão nonsense que o cara disse assim... As pessoas que compram... Que são pragmáticas... Olha o que o cara disse. Sobre esse mesmo tema de Harley. As pessoas que são pragmáticas compram motos como investimento. Oh, bicho. Eu fico doido. O cara diz que quem compra uma Harley... E ama a Harley... Fica com a Harley de qualquer jeito. Não importa. No matter what. Pelo amor de Deus, cara. Vai conversar com um americano. Vai conversar. Vai ver uns canais decentes lá. Aquele canal canadense gigantesco. Vai ver se os caras estão satisfeitos com a Harley. Vai conversar com um americano, cara. Que tem uma Harley que é pragmático. E que gosta da marca. Aí o cara entende que o cara é pragmático. Ele compra uma moto como investimento. Não. Não, fi. O cara que é pragmático. Ele compra uma moto como bem de consumo. Pra usar. Zorra. Pra pegar. Foi isso que eu disse no vídeo. Por isso que eu digo. O trabalho de... E assim, eu não tô nervoso não. É porque meu jeito é esse mesmo. Tá? De falar assim. O difícil da gente comunicar. É que as pessoas, elas interpretam o que elas querem. E vão além. E a gente tenta ser o mais objetivo possível. Explicando. Aí quando eu tento explicar. Ou quando qualquer outro produtor tenta explicar nos mínimos detalhes. Aí tem os caras que tomam ansiolítico. Que ficam nervosos. Pô, o cara demora muito pra falar uma coisa. Mas, ô Zé. Tenta ficar aqui no meu lugar. Tenta ficar aqui no meu lugar. E falar o que eu falo. Se eu for muito objetivo. Tipo jornal. Muita gente não vai entender. Aí gera. Várias especulações. Então a gente tem que às vezes explicar. Pra os idiotas que não entendem. E os idiotas que vão além. Então, esse cara que disse isso. Ele disse que pragmáticos compram motos pra investir. Como investimento. Não. Pragmáticos. E eu nem me considero um pragmático, tá? Eu não me considero um pragmático. Porque eu compro uma Royal. Eu comprei uma Royal Winfield. Eu não sou pragmático. Se eu fosse pragmático. Eu não compraria uma Royal. Uma Royal que eu digo Himalayan. Eu não compraria. Eu comprei o Himalayan. Primeiro porque eu queria aprovar uma tese. Ganhar dinheiro. E porque eu gosto da moto. Tá? Confesso. Mas se eu fosse um cara pragmático. Eu ia pensar. Bateu. Deu. Deu. Deu as visualizações que eu quis. Eu ia vender. Já era pra ter vendido. Mas não. Eu gosto da josta da moto. Então o pragmático. Ele compra uma moto. Pra usar. Como bem de consumo. E não como investimento. Tem muita gente burra mesmo. Gente burra. Aí voltando. Pra o. O raleiro. Preste atenção. Que esse. Esse é o pensamento que não me representa. Ele diz que como raleiro adora. Ser um ser. Em extinção. Tem lá o seu charme. Charme. Como disse o CEO da Harley. Abre aspas. Não é produzir máquinas. É promover a aventura temporal. Fecha aspas. Harley. É cara. Barulhenta. Tosca. Vibra. Esquenta. Perde em tudo para as outras motos. Mas é linda. Charmosa. E por algum motivo promove. Uma enorme satisfação. Na estrada. Parada na garagem. Só pra dizer que tem. Juro. Tá aqui. Parada na garagem. Só pra dizer que tem. Só dando uma voltinha. Ah. E nos 118 anos. Sempre esteve em crise. Presta atenção. Aí um outro idiota. Chegou e disse assim. Isso tá lá no vídeo. Tá lá nos comentários. Pode ver. Quem quiser saber se é verdade ou não é. Nos comentários do vídeo. Do último vídeo que eu fiz. Saindo de finil. Tá lá. Lê lá que você vai achar esses comentários. Que eu não tô mentindo não. Aí teve um outro dizendo assim. Harley não é cara. Ela está. São outros 500. Ela foi uma marca acessível nos últimos 20 anos. Aí o mesmo cara de cima. Concordando com o cara. Comprei quatro Harley. Bom. Concordando com o cara. Comprei quatro Harleys de 2015 a 2019. E sempre achei cara. Se comparar com as BMW por exemplo. Tem que gostar muito. Meu caso. Pra continuar comprando. Minha visão. Então. Eu concordo. Eu concordo com esse cara num ponto. E alguns pontos. Eu até tenho que concordar. Ela é linda. É charmosa. Ela é barulhenta. Tosca. Vibra. E esquenta. E pede em tudo pras outras motos. Eu concordo. Mas parada na garagem. Não é legal. E aí eu vou dar como exemplo. Que eu não sei nem se ele concorda com o meu ponto de vista. Mas é um cara que eu acho que é um dos exemplos de Harley. É o Rafael Kurt. Meu amigo Rafael Kurt. Que é o motoqueiro cabeludo. É um cara que tem Harley. O Rafa é apaixonado por Harley. Apaixonado. O motoqueiro cabeludo. Mas ele é exemplo. De raleiro. É o cara que usa a moto. Mas usa mesmo. Vai. Mete a moto pra cima. Pra baixo. Pra esse cara. Se ele comprar um Harley de cem mil reais. Vai valer cada centavo. Porque o cara usa a moto. O cara gosta. O cara usa mesmo. Pra cima e pra baixo. Pra ele não ter moto parada na garagem. A Harley. É. É pra usar. Assim como outros caras de Harley. Que viajam. Que botam pra cima e pra baixo. E não esses bunda mole. Que simplesmente eles querem. Que a Harley continue sendo exclusiva. Esses caras. É que prejudicam a ideia da marca. Eles querem. Eles estão cagando. Se a marca vai ser. Pra um. Pra dois. Eles querem que a marca seja cada vez mais exclusiva. Porque eles sabem que eles vão ter uma exclusividade. Esse é o meu ponto. Esse é o meu ponto. Quando eu bato na Harley Davidson. Não é porque eu quero que a marca seja destruída do planeta Terra. Não é que eu quero que a marca saia do Brasil. Eu espero que alguns entendam. Eu sei que tem gente limitada. Eu sei que tem gente com deficiência cognitiva. Eu sei que tem gente que não leu um livro. Pra poder entender até o dialeto português. A língua matriz. A língua mãe. Mas eu sei disso. Eu entendo você que é imbecil. Tem dinheiro. Mas é burro. Mas ó. Presta atenção. Eu não estou contra a Harley. Eu estou contra as posições. O posicionamento da Harley. É isso que eu estou contra. Eu gosto da moto. Mas eu não acho que a moto tem que ser pra poucos. Eu não acho que a moto tem que ser exclusiva. Eu não sou socialista. Mas eu acho que a moto tem que ter acesso. Ela não precisa ser barata. Mas ela tem que ser acessível como ela estava sendo. O mercado tem que girar. Os concessionários tem que vender as motos como vendiam antes. 20, 23, 26 motos. Assim é que é saudável. Mesmo que ela tenha um valor proibitivo. Mas tem que girar, pô. Tem que ter moto nova entrando no mercado. Tem que ter zero quilômetro entrando. Não adianta você pegar uma moto que custa 100 mil reais. Pra poucos acessarem. Isso é um problema a longo prazo. Não teremos motos novas sendo injetadas no mercado. Isso é um efeito que eu chamei no vídeo. Eu falei tudo no vídeo muito claro. É um efeito corrente. Que vai puxar tudo pra cima. Preço de peças. Aí teve um outro cara dizendo. Ah, mas eu acho peças da Harley em todos os lugares. Eu acho peças da Harley no mercado livre. Eu importo as peças da Harley. Aí o cara, ele não pensa assim. Pô, velho. Vai aumentar. Vai aumentar, Zé. Eu ia xingar o cara. Mas não vou xingar não. Porque ele foi educado. Vai aumentar, cara. É um efeito corrente. Gente, se você diminui moto na praça, não tem fluxo. Tudo fica mais caro. O que faz uma moto ficar mais barata? Ou mais acessível? Ela ser despejada no mercado em grande quantidade. Ou em uma quantidade legal. Hoje, até o ano passado, até o início do ano passado, as Harley estavam ficando um pouco mais acessíveis para o público de classe média. Eu estou dizendo isso com conhecimento de causa. Mas a partir do momento que você tem uma escassez, é lei de oferta, velho. E demanda oferta e demanda oferta. Gente, essa lei é que rege. Quanto menos motos no mercado, pior. Não é bom. Então pensem nisso. E a partir do momento que vocês começarem a ficar cegos entendendo que a Harley não está de fininho saindo, vocês são loucos. A marca está no processo de desmonte. Tirando seus concessionários. Fechando lojas. É isso. Tá? Prestem atenção. A Harley anunciou o Salão Duas Rodas só para arrefecer a situação. Eles estão vendo que pessoas que têm condição não vão comprar a Harley. Porque eles estão vendo que há uma debandada. Há uma debandada. Ponto. Observem. Esse é o meu ponto. Mas eu quero que vocês filtrem. Tá? O cara que vai pagar 100 mil reais, ele olha para... Ele olha para... Opa! Está começando a fechar a loja da Harley. E aí? Eu vou comprar uma moto que daqui a dois anos pode não ter mais concessionária? Digo para vocês. Muita gente dizendo. Ah, mas eu não paro na loja para fazer manutenção. Eu paro na oficina X. Tudo bem, amiguinho. Mas para quem compra uma moto Harley zero, a moto está na garantia por dois anos. Ele vai precisar de uma concessionária. E tem gente pragmática que não quer parar em outra oficina, a não ser uma oficina autorizada. Se você pensa diferente, o problema é seu. Mas muitas pessoas que compram moto zero querem ter uma oficina autorizada. Ponto. E uma oficina autorizada, uma marca no Brasil para se oficializar, precisa ter concessionários. A não ser que a gente não tivesse mais a lei Ferrari. Aí ia ser lindo. Mas no Brasil é assim, tem a lei Ferrari. Vocês entenderam o ponto? Está claro. Você que é raleiro. Você que é raleiro, tanto raleiro, raiz, ou Nutella. Eu acho tão idiota esse negócio de Nutella e raiz. Mas você que é raleiro, eu espero que você tenha entendido. Tá? E você que é fã bobão da marca, tenta entender o que eu estou falando, cara. Tenta entender. E eu juro, se você não entender, manda uma mensagem para o 71-991-90-2805 que eu desenho para você. Eu faço um desenho. Eu vou pedir para a minha filha Laura, de dois anos. O meu filho João, ele já desenha melhor. Mas a minha filha Laura, de dois anos, eu vou pedir para ela desenhar para você. Eu vou pedir para ela desenhar para você.